Galera, olha o que eu achei aqui na loja da Adidas do Outlet, cara, chuteira por R$149,99, galera, aqui no Outlet Premium, na loja da Adidas, já deixa o like de vocês, já se inscreve no canal, não é todo dia que a gente vê chuteira nesse preço, galera, muito, muito acessível mesmo, pra quem quer jogar futebol aí, a garotada, a criançada, até os adultos também, vale bem a pena vocês darem uma pulinha aqui, gente, pra poder conferir, R$149,99, eu vou deixar o link do site da Adidas na descrição também, se você tiver cupomzinho de desconto, eu coloco aqui pra vocês, na descrição, pra vocês poderem acessar e conferir, oportunidade única, e olha que chuteira linda, pessoal, esse tipo de solado aqui gruda muito bem no chão, a qualidade da Adidas é absurda, não tem nem o que dizer, a qualidade da Adidas é sensacional, eu sou fã da marca, porque a construção dela é muito boa, os tênis duram muito tempo, é realmente assim, impressionante, tá bom? Então, vem deixando aquele like, vem se inscrevendo no canal, vem ativando o sininho, vem compartilhando, se tiver algum item da loja da Adidas que vocês queiram, que eu mostre pra vocês, aqui tem tênis de corrida, tênis pra caminhar, casual, tênis mais voltado pra moda, a Adidas, ela é muito completa, tá bom? Nos seus itens, então, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, R$149,99, pessoal, tava R$279,99, tá? Por R$149,99, não sei até quando vai durar essa promoção, mas vale a pena você dar uma passadinha aqui no Outlet Premium, na loja da Adidas, pra poder conferir, tá bom? É apaixonante mesmo, pessoal, esse preço aqui, galera, você não encontra em qualquer lugar, tá bom? Só aqui no canal, vocês vão conseguir ver essas promoções, eu tô trazendo muito conteúdo pra vocês aqui do Outlet, muita promoção boa, eita, até voou aqui, ó, fiquei até tão espantado que até voou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ótima oferta pra vocês em chuteira. Tamo junto, gente, até o próximo conteúdo, valeu!